Ai, 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 vamos lá fazer a contagem em 3, 2, 1, vamos com tudo, bora baby, move, flex, acelera, aí vão eles, oh João ele está com 100 metros, que salto, coitado, ai meu Deus, foi saltão, olha está vivasso, já é bom, já está, sorriso na cara, já está, está a flutuar, pronto, com tudo bem, a nível de saúde espetacular, Falta, já está, ele está bem, ele tem pânico, fora, está feito, ai coitadinho, ai tadinho, ai está a mandar o motor no coração vocês, não estou a perceber, gostaste do meu carrinho novo? Gosto, comprei um fiandeiro, andas, andas bem montado, como é que andas aí, de numuricos? Quais numuricos? Ai, não acredito, é o que eu digo! Ai, não acredito, com o pau, ai mano, estou a ficar bem tenso, ai levaste-te com o pau, porra, estou a ficar tenso, estou a ficar muito tenso Olha, este está a querer voar para trás Este foi quem foi menos 20 Está tudo previsto, foi apenas o ensaio Calma E estava tudo previsto É para tentar outra vez? Não se me preocupem E estava tudo calculado Tudo pensado Foi apenas aqui uma manobra de inovação Ai, que caralho Porque agora é complicado voltar a pôr a máquina lá para trás, tem bastante demandados É que nós estamos com tempo, temos a aceleração, faz aí uma manobra de inovação Vê lá se ganhamos aqui Está tudo bem Foram-se preparar aposto, mano Está aqui em 6º lugar, ele está lançadíssimo, pá, ele já vai aqui na meio da estrada Ele está agora a passar na reta, está em 6º lugar, meu Deus que ele está quente, ele está cheio de pica Ele está lançadíssimo, está aqui juntamente aqui de um casaco verde Ele está mesmo atrás, já apanhado adrenalina Ele continua na reta Ele ainda continua em 6º lugar Ele está quase pronto para passar aqui o adversário à sua esquerda, pá Continua na reta, a passar agora pelos transicionamentos vermelhos Tem aqui muitos concurrentes à frente e ainda muito atrás Meu Deus Ele prepara-se agora para a segunda Olha lá, nunca vi o Harry Potter, acredito Juro, pô Anda-se, mano Porquê? Surrealidades em frente Só veres números de motocross e foi o André que arranjou Mas motocross não é daquele que tu andas, é? Então Mudança a punho, é de mudança a punho Tu é de mudança a punho Agora andar está quieto, cara Olha, olha Ai, ai, ai Já lá está o outro, não? Porcos atrás, como se fosse Red Bull, olha lá Olha lá Piggy key Piglet fly Piglet... As fly As fly As fly Ai o caralho, está fixe, mano Mano, se isto voa bem é top Bem, temos que... Agora, como é que nós vamos passar? É pá, mas não estou a ver isto a voar, mano Os olhos estão a mexer ou eu estou a ver? De caralho Por outro lado Apaguei porquê? Ahhhh Olha lá uma coisa de um bagagem Olha lá uma coisa de um bagagem Olha lá uma coisa de um bagagem É burro Já percebi Já percebi ok Lholholholholholholholo Mano Mas tá maluco? Foda-se Mano este gajo é doido Temo de sair aqui o mar geneira, peço desculpa Ah Dimítris Vamos ter comemos maçães pernil juntos Lembras da ou não? Gana Dimitris Oh ta calora Olha lá Eu estou aqui mal Eu estou aqui mal Nunca ninguém teve no banho A olhar por exemplo para a luz Ou para um frasco de xampu Bué tempo Focado E a tentar fazer força para ele vir até vocês Sem vocês se mexerem Ninguém faz isto Sou só eu Será que sou só eu O estúpido que faço estas merdas Mano Quantas vezes eu não estou a olhar para uma merda E penso Anda Faço bem a força com a cabeça Com os olhos e o caralho Às vezes até dou assim um jeito aos pés Fazer força no chão E puxo Ok, se calhar sou só eu Se calhar sou só eu Pronto Isto vai dizer Vamos embora Podemos ter um voo mais curto Muito bem Pronto Ou seja, foi planeado Agora a todas está-se de ir embora já Não quero ir para a pontuação 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 Vem para este lado Vem para aqui Vem para aqui Onde é que eles estão? Malta, vocês estão muito abaralhados Temos um seis, outro seis Ou seja, o objetivo era mesmo saltar Também parecia Viste daqui Foi muita pica Acho que não chegaram a metros Acho que se ficaram apenas por centímetros Não é difícil de me conseguirem ganhar velocidade Para sair desta rampa Tu já viste? Sim, sim Já virou? Top Ah, foi bom Dei-lhe um cheirinho A dizer que estava a dar pau Foi bom Estás a ver Ela Foi muito ela Foi muito ela E eu sair assim de mansinho No top Mesmo assim há patrão Tenho sede Cuspe-me na boca, por favor Queres que eu te cuspe? Eu dei-te à pecado Queres algo para beber? Quero É melhor beber um enlixiria Tomi, já manda-se para a água Ai Jesus, irmão O que é isto? Foda-se Uma boa bicada Onde é que um bom meter, mano? Uma boa bicada Deu ruim, perfeito Deu ruim, irmão Agora, vamos só se calhar descansar a mãe do Francisco 10 segundos, foda-se 10 segundos Ah, percebes agora, João Percebes agora porquê queriam fazer tudo no timing correto? Claro, claro Porque isto está uma mega coreografia Ah, eu penso que ela ia dizer Isto está uma merda Juro Mano, juro Até me caiu Até me doeu na alma, mano Juro Não o viste Ela disse Ah, agora eu percebo Porque isto está uma mega produção Eu pensei que ela ia dizer Isto está uma merda Um guerreiro Lutador Quase como no wrestling Wrestling da vida Esteve Ai, merda Vamos ter que repetir Foda-se Sou um herói Não gosto do wrestling Gosto no máximo UFC E se gosto E boxe Wrestling WWE Não gosto É tudo fake Mano, é E se depois as pessoas acham que o WWE é fake E que isto foi fake Epá, ó Sr. Elders Espera aí Pronto, só estou a dar uma indicação Vai calar a boca ou não, caralho? Tenha calma Tenha calma Ah pá, foda-se Nem consigo fazer o meu trabalho em condições Que chato Até calou a boquinha agora Que viu a faca de barrar manteiga no pão Pois, é normal O quê? Claro, tenho que me calar Então, eu venho para aqui com uma faca Venho para aqui para dar uma entrevista Ainda sou ameaçado Ô, mané, gravaste? Não Em três Dois Vai, João Bora, oil and taxi driver Pode ir Fluta Eu estou confiando nestes gais, por acaso Aí está Ó Que é melhor Atenção Atenção Distribuição Muito bem feito Atenção Música Para gravar na rádio Música para o barulho Não, música não Boca para o barulho Eu quero ouvir Boca para o barulho Eu quero ouvir Faço número bom Vou mandar para ti Tá bem Posso fazer fiadeira? Boca para o barulho Não, Marcelo Eu quero ouvir Dois Três Chega Fluta Fluta Glivam eles Para o salto São os desses do 25 Onde é que nos leva ao 25 de Abril Ai Não está com nada bem Olha É pá Foi bom Enquanto durou Ai opa Estou a ficar boi assustado Mano Aí está ele O Roger Nadar O Roger Entusias Ó mano Estou a ficar boi assustado Mano Mas não É pá Grande netinho do 25 Diretamente Ai é brutal Olha o gajo Acho que dependia muito das tuas ações E das tuas palavras Ok Olá Lúcia Estou a ardei por baixo Tenho saudades de tuas E do teu cheiro E de sentir Queres proceder ao coitamento aqui? Oh Elder Que abordagem de merda Foda-se Foda-se Não Elder Não vais fazer isso aqui Eu me encosto à parede Aperto o pescoço Rebento-te esses 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 botões todos Tenho que tirar-te a camisola E começo-te já a beijar aí na testa E vou aí para ir abaixo E só paro aí nos botões das calças E tiro-te com os dentes Como é que tu fazias? Ias-de embora? Jesus Jesus Ah pois Estás a ver? E mesmo assim ias-de embora Vamos ver Vamos ver Mais uma bocada Onde se vê depois de eu ir Eu venço aqui Eu vou estar a dar aqui A stream vai estar A malta a controlar Estamos todos Sou eu Ok Ai Jesus O gajo vai deitadinho Ai Jesus Força E que os céus estejam convosco Olha, olha Rui Vai ou não vai? Ah Ai Será que o Nuno está bem? Pois Eu acho que se te ver Será que o Nuno está bem? É um bocada Boa voz Senhora Cheira bem Cheira bem Não está suado Posso? Usou que é dovo? Nós estamos bem Tu estás bem Estamos bem Estás espetacular Tranquilo Feliz Muito Muito Jesus Manoelho Com sorte Venha bater nas rochas Olha Mas isto foi muito bem Não foi mal Não consegui ver Mas eu acho que vou Para trás Vou para trás E aí Manoelho Vem Vamos ver se está Ganhando o Júri Está bem Ai Jesus Opa Tanto barco aqui à volta E com o mergulhador Estamos com o mergulhador Com uma câmera na mão Olha lá O mergulhador vai gravar Ou vai salvar a malta? O mergulhador vai gravar O conteúdo Ou vai salvar? Qual é o Hugo? Ai é o Hugo Ah é um motor para Ah ok Ai Jesus Oh o que é isto? Tu guioca eras Não acredito Olha-me isto Vamos ver Muita sorte Então vamos Não vem ninguém Tu não Até agora Queres a sensibilidade Mais um agora Agora das outro Três no scopes Como assim? Como assim mano? Ai meu que era Foda-se E atenção Que há ali outro gajo A voar Está outro gajo A voar mano Olha ali Consegues apanhá-lo? Mas é que este bem virado a mim Mas é que este bem virado a mim irmão Mas é que este Este é que é o Dimitri Tenho certeza mano Este eu tenho certeza Que é o Dimitri Ah pois Dá-lhe Dimitri É pá Até vou ver o nome dele Ao Instagram Que o rapaz Vem me seguir ontem também Deixa cá ver Vou Fernando Alvim Que já apresentou este evento Há uns 10 anos atrás Não Apresentei todos os eventos Desde o início Até agora É agora Fernando Alvim Caralho Estou contente por isso Olha Fernando Diz-me uma coisa Este cenário aqui é brutal Não é? É brutal E eu quero que as equipas Sejam ambiciosas Estou aqui Vejam lá Se bem o meu braço Espero que hoje Seja a história No sítio onde estamos E que uma das equipas Consiga atravessar o oceano Atlântico À frente de todos Meu Deus Fernando Alvim Caralho Eles iam mandando isto tudo abaixo Apresentei Apresentei não Vontem bem Vontem bem Cá estamos nós de novo Para mais umas máquinas voadoras Aqui na campo Olha Como é que apareci? Porém que acaso curtiu Apresentei Mudaram a câmera Deixa lá ver Fazem o clip Eu sou o pai do Facebook, eu sou o seu pai. O pai aqui!